Deus é Deus, não importa as circunstâncias, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, dele venho sim e o amém, somente dele mais ninguém. Vem a Deus, seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, dele venho sim e o amém, somente dele mais ninguém. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é, ajo que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é, ajo que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente das suas circunstâncias, Levanta as suas mãos e adore sempre dizendo, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus adeus Deus adeus